Até a hora da Central do Tempo, Camila Leven, tá na área. Oi, Camilinha. Oi, Polito, já tá sentindo um calorzinho? Uh, 28 graus, calorzão. É diferente, né? O veranico de maio vai chegar adiantado, tá invadindo a nossa despedida de abril. Eu sei que você já sentiu que as coisas estão um pouquinho diferentes, tá mais quente do que o normal. E essa diferença é especialmente sentida pela manhã. Tanto que os dados não negam as temperaturas mínimas aqui em Santa Catarina estão cerca de 5 graus acima do normal durante as primeiras horas do dia. Essas manhãs abafadas também aparecem no Paraná e no Rio Grande do Sul. O motivo pra isso é que tem uma grande massa de ar quente e úmido que tá vindo lá da Amazônia e passeando até o sul do país, nos atingindo em cheio e trazendo uma certa bagunça. Porque esse aquecimento é um dos motivos pra gente ter uma quinta-feira bem mais instável do que hoje. Com essa presença intensa de nuvens, muita umidade, um calor presente, promete ser um dia abafado e com risco de trovoadas. Essa chuva pode cair bem parecido com o que acontece no verão, entre a tarde e a noite. Percebam que nós temos um amanhecer já com 19 graus na capital. A máxima é de 26. 16 nas primeiras horas do dia em Palhoça, com previsão de 25. E Canelinha promete uma oscilação entre 17 e 24 graus. Nos próximos dias, o sol brilha com força total. E aí o calor vem com tudo. Sexta-feira, a gente ainda tem umas características dos últimos dias. Um momento de transição em que a gente tem uma presença um pouco maior da nebulosidade e podemos ter rajadas de vento aqui no litoral. A chuva pode também dar o ar da graça no entardecer, tanto nas áreas da Serra, aqui, Grande Florianópolis e sul do estado. O sábado chega prometendo o nosso pico de aquecimento da semana. Quem quiser tentar uma prainha, dá pra arriscar. Máximas de 30 graus devem ser registradas por aqui e em alguns pontos do estado até vão passar disso. Nós devemos ter sol entre nuvens, tanto no sábado quanto no domingo. E enquanto o céu e as temperaturas se comportam de maneira muito parecida, até sexta-feira a gente tem essa condição de calmaria, o mar vai mudar bastante. A partir de amanhã, a navegação passa e exige cautela entre as áreas do nosso litoral sul e da Grande Florianópolis. As ondas podem atingir picos de até 2,5 metros de altura. E como hoje é o último dia da semana, assim, de tranquilidade marítima, vamos prestigiar uma das nossas praias. Vamos para a Guarda do Imbaú. Uma das mais famosas da região da Grande Florianópolis, queridinha dos surfistas, está aí com o sol bem presente, 28 graus em Palhoça. A ondulação é de cerca de meio metro de altura, bastante agradável para os nossos banhistas. E já que a gente está espiando a praia mais famosa da nossa aniversariante do dia, vale também uma previsão especial. O dia promete ajudar quem quer curtir ao ar livre esse feriado de aniversário de Palhoça. Palhoça. Nós temos a previsão para Palhoça, que faz 130 anos hoje. E se até o sol quis comparecer, está aí a nossa homenagem para Palhoça, que está de aniversário no dia de hoje. Está dado aí o recado sobre Palhoça, seus 130 anos, uma previsão de sol, pouquíssima probabilidade de chuva. Que bom, tempo aberto para comemorar uma data tão valiosa como essa. Até amanhã, obrigado, cara. Até amanhã, Polito. Até amanhã. Ei, Palhoça de meu Deus, hein? 130 anos, que legal. E aí E aí